Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar, e dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido One Piece, naquela sequência da seriezinha, né cara? Sim cara, vamo lá pra mais um. Uhum, e galera, a gente, claro, o vídeo pra vocês deixarem aquele likezão, não te inscrever aqui embaixo do canal, ativar o acima de importante, que também é claro que vai ser um membro aqui do canal, né cara? Que ajuda muito a manter o canal de pé, né velho? Com certeza. Ajuda demais, tem acesso ao One Piece antecipado, muito conteúdo, já são mais de mil vídeos exclusivos, então quem puder tá dando essa força, a gente agradece. A todos os membros, muito obrigado pela força, e cara, vamo prosseguir? Exato, tô fazendo acompanho muito, muito, cara. Tô dando pra esse apoio incrível, incrível, uma receita pra gente, só temos a agradecer, de coração. E sim, né, então cara, sem muito mais dilongas, mano. Bora lá? Bora. Então, cara, manda aquela chinesinha aí pra te fazer o famoso Let's Go. Ok. Um, dois, três, vai. Quatro, cinco, seis, sete. É, o Zoro aí. Zoro fez a limpa no Johnny's aí. Então. É isso aí, cara. Ó, o rei tá aí também, né, mano Pô, o cara, mano É, mas ele, né, tava com as costas Zoada, né, então Nossa, mano, ali esses caras ficam gigantes mesmo, velho Ficam Segura, ó Mano, rapaziada, mergulha, mano Ninguém tá com curiosidade, olha pra baixo, mano Então Caramba, ele tá fazendo um ver todas, olha É Pô, mano, vai Ô, eu tô bolado com o rei aí, mano Pô, o cara tá lutando sozinho contra os inimigos Que não mandaram o suporte, mano Cadê os soldados daí, velho? Solou mesmo, sozinho É, não sei se é tão poderoso, então, esses exércitos Não, mas eu devo acreditar que na real, mano, com certeza é, tá ligado? Tipo, aqui a parada é o anabolizante mesmo Porque você não viu que o próprio Jones entrou pro exército pra poder aprender a lutar, tá ligado? Sim Então, quando você tem, tipo, essa rapaziada treinada, a bateria é diferente quanto os piratas e truins, tá ligado? Uhum É, as costas aí do velho, né? Coitado, não tá nas melhores, né, mano? Pô Não é fácil pra ele também, né, mano? O Zoro ficou sem a bolha Puta, ele soltou uma arma Puta, vai ser algum bagulho de roteiro Ah, não é possível que eu vou fazer algum bagulho de roteiro pra tirar o Zoro também de cena, mano Uau Porque já tiraram o Sanji, né? Olha lá, é, ele é forte sim, mano Tipo, ao nível desses caras, claro, né? É Hum Hum Caramba, mano O Brook tá literalmente Inteiro aí, cara Ele tá tudo que ele tá, tipo assim, de ladinho Já tá meio que Mano, eu acho que a Nami vai conseguir tirar a água daí, mano Porque ela foi pra algum lugar, tá ligado? A baleia, né? Acho que ela só meteu o pé Ela falou, vamos pra floresta Então Ah, o rei das baleias aí Tem até coroa, mano Ah, pegada, hein? Ele tem a pegada lá que destrói Tá ligado? Tá ligado aí Caralho, mano. Alguém traz uma bolha pro Zoro, mano. Pô, sope também, né? Ah, mão mole do caramba, né, mano? Ele subiu, ele... Bem na hora do ataque, né? Ah, ele trollou, mano. É, vamos ser sinceros. Trollou, mano. É, foi isso mesmo. Foi pro Zoro notar contra o Rod com anabolizante agora, tá ligado? Vai segurar a solta vai depois. É. Se pá que você não deixar o Brook aí, imagina, mulher. Acha que é um esqueleto andando, flutuando mesmo. Então. Bom, agora vai chegar a tropa aí e vai falar, né? Espera. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Daí já é outro lugar, não é a floresta não Caralho, mano, nossa, que surra que eles vão tomar, mano Esse tipo também vai, mano, eles tão tomando tudo, tá ligado? Vai de todo lugar, então Nossa, né, Pitúni, o rei nunca tá preparado pra isso, mano Sério, mano, é que se não fosse os ourojali, já tinha caído tudo ali Porque ele ia mandar todos os soldados do rei e capturar o rei, tá ligado? Aí dos ourojali salvou um pedaço, né, mano É, mas eu acho que também faz sentido agora, os Mugara vão se reunir também, entrando Uau Eu meio que consegui, todo mundo se reunir aí, entrando É, o maior medo Eu gosto demais do Frank, cara Não depara a legenda ali em cima Não Fraco é foda Fraco é foda O Jimby ia falar isso Caramba O Jimby é parceiro demais, mano O Jimby é foda, mano O Jimby é parceiro demais, cara Sou fã desse cara, mano Ele vai o quê? Ah, dá o que? Uau O Jimby é parceiro demais, cara ø Que bom que toca essa esquerda de vez em quando, né, mano? Porque a gente sente saudade da que tocava no meio do episódio Marmedo Princess Ah, agora já conseguiu parar um pouco o efeito Onde que tocava no meio do episódio Onde que tocava no meio do episódio Onde que tocava no meio do episódio É que tudo bem, a gente sente que é pra construir o arco Mas, cara, o que me irrita é como a galera não fala nada às vezes, né, mano? O povo, mano, ele morreu Quase morreu pro Rod Ele sabe que os caras tão se unindo E tá lá no... O que que você tá fazendo aqui, Jimmy? Por que que você já não se desembucha, tá ligado? Gospe, mano Ó, que crueldade, mano Mano, os caras não conseguiram nem capturar esse cara Matar esse cara, mano Então, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O cara do Jinbei é foda, mano O Jinbei é muito bom, velho Nossa, ela tem que falar, né, mano Agora, é Pelo amor de Deus, cara Desembucha, mano Falou, deu merda lá O rádio também não fala nada Ninguém fala nada, né, cara Todo mundo acha que tá tranquilo, né, mano Ai, falou agora Desembuchou Eu não falei que a Nami nem ia, coisa Ah, mas ele aí, ele vai Porque o Jinbei ajudou É, o Jinbei sempre foi foda, né, mano Ele deveria ser o líder dessas paradas todas, né, mano É Ah, mas não dá pra culpar o Jinbei Pelo que você tá ligado Que o Orlong fez, mano É, não dá, né Mas é aquilo Eu não acho que a Nami faria isso, né Por causa do Hash Que eu já, já vi, ó, né Mas Vai saber Olha lá É, acabou Caramba, tá ficando um bom arco, hein, cara Tá Agora eu quero ver o que vai acontecer Porque, né, ficaram os três lá E separou Vamos ver, cara Vamos ver Bom, galera Mas é isso, né Há, tem um coração Pedir pra deixar aquele likezão Quer que sentar mais alguma coisa, cara Não Então é isso, Pedrinho Muito obrigado de coração E valeu Falou Falou E valeu